Boa tarde, malta de Lisboa! Tudo bem? Eu sou o Danilo Bastos Godoy e eu sou o criador do Segunda Segunda LX, o Networking Audiovisual, que acontece aqui no Instituto Criatório. E queria apresentar o seguinte, o Instituto Criatório vai começar a fazer uma série de cursos e o primeiro deles vai ser agora dia 1º de agosto, que é Faça um Filme, com o Fabiano Cafuri. Quem quiser saber mais informações é www.canalocubo.com Tudo aqui no link da descrição, vai ter as informações, certo? E esse curso é voltado para qualquer pessoa que queira saber e ter a experiência de fazer um filme. Seja ator, seja produtor, seja guionista, seja diretor de arte, fotógrafo, enfim, tudo. Desde distribuição, lá no final, até o comecinho, o que? Como se escreve uma ideia? Como se dirige um ator? Todo o processo vai estar lá nesse curso, que começa dia 1º. E, logo mais, também vão ter outros cursos que o 2ª 2ª LX vai entrar sobre direção de atores para castings, porque em Lisboa tem uma porção de castings acontecendo o tempo todo, mas como que eu faço uma autodireção de casting numa self-tape, por exemplo? E o 2º curso que vai ser a escrita numa sala de guiões. Sabe o que é uma sala de guiões? Já ouviu falar nisso? Manda um e-mail pra gente que vamos explicar. 2ª 2ª LX no Instagram. E... 3ª LX no Instagram. 3ª LX no Instagram. Obrigado.